Quando o cara fala que o orçamento está caro e ele mesmo vai fazer a obra, vê se vocês acham um erro. Ó, até isso. Olha esse alinhamento. Que coisa linda. Olha só, cara. Depois o pessoal acha ruim de pagar bem, né? Mas dá uma olhada nisso. E vai pra onde isso agora? Fala aí. Olha só, o cliente pediu pra fazer um forro de PVC e o cara veio fazer. Apoiou o forro em cima do azulejo, recortou em volta da lâmpada, começou do lado e depois começou do outro. Ficou essa fenda no meio. Aí ele foi consertar o vazamento do chuveiro. Olha como que ele consertou o vazamento do chuveiro. Ficou top. Meu Deus. Aqui é um terraço que custou 14 mil reais, aliás, rachadura. Foi feito em cima de uma loja de isopor, onde não tem nada alinhado. Não se sabe onde é a coluna de baixo, de nada. Não sinto, não sabe nada.